Todos nós sabemos dos desafios presentes, esse desafio sanitário, vamos chamar assim, ele está sendo feito com relativamente poucos recursos, ele não está ainda comprometendo o orçamento de maneira definitiva, o que vai comprometer e que pode comprometer de uma maneira definitiva é como lidar com a paradeira econômica. A gente tem uma lição recente, que foi 2008, 2009, onde a gente atuou num primeiro momento, eu acho que de modo anticíclico, de maneira muito pertinente, agora parece que a gente se esqueceu de que a crise terminava, passou o epicentro da crise e não só a gente manteve os estímulos, como a gente extrapolou os estímulos, deu no que deu na região, na recessão mais profunda que a gente viveu, que foi essa em torno de 2014, 2015, 2016, com consequências políticas gravíssimas, o impeachment da presidente e etc. Então, acho que a gente deve usar o passado como guia para o futuro e eu acho que fazer os ajustes, obviamente, que vão ter que dar um apoio para a economia e por isso que eu tenho insistido um pouco no papel do Banco Central. O Banco Central tem tudo para fazer uma atuação determinante, sem custo fiscal. O sistema financeiro não precisa de subsídio nenhum para poder irrigar o setor real. Então, acho que uma boa parte do trabalho pode ser feita via Banco Central, sem custo fiscal. Então, o Banco Central anunciou na segunda-feira, por exemplo, a intenção de fazer uma medida de comprar letras financeiras garantidas por empréstimos feitos pelos bancos, com uma overcolaterização, que nada mais é do que a cópia de um programa europeu que foi feito com muito sucesso há algum tempo atrás e está sendo repetido por alguns bancos centrais no mundo inteiro. Esse programa tem custo fiscal zero, tem subsídio zero e, ao mesmo tempo, consegue empurrar a liquidez do sistema financeiro para o setor real da economia, fazendo a função primordial do sistema financeiro, que é passar de poupança para crédito. E quando os canais estão um pouco emperrados, o Banco Central pode cumprir esse papel.